Vocês não vão acreditar no que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Vai lá pegar pipoca, senta no sofá bem confortável, porque esse vídeo vai ser longo e eu tenho certeza que você não vai perder nenhum detalhe. Sabe por quê? Porque eu vou apresentar para vocês uma casa de 40 milhões de reais aqui na Disney. Vamos conhecer? Já vou começar mostrando para vocês esse pé direito duplo sensacional e essa vista deslumbrante que você não vai encontrar. Em nenhuma outra casa. Vem comigo para você ver. Que tal você abrir a porta da sua casa e se deparar com essa piscina dos sonhos? Não tem gente como fazer de conta que está tudo bem. Isso aqui é uma mansão de 7 milhões, mais de 7 milhões de dólares. O que dá mais ou menos 40 milhões de reais. Mas eu vou te mostrar por que essa casa custa esse preço. Vale cada centavo. Vamos lá, conversando aqui sobre área de lazer. Gente, vocês conseguem ter uma noção? Da dimensão, do tamanho dessa piscina. Não é fácil nem para pegar aqui no vídeo. Mas eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho porque é realmente de babá. Olha isso aqui. Você tem essa piscina deslumbrante. Você tem todo esse espaço para você pôr aqueles sofás, fazer lounge, fazer festa. Você tem ali a jacuzzi, o spa privado, maravilhoso. Tem o summer kitchen ali embaixo. Ou seja, gente, é um lugar dos sonhos, do paraíso. Outra coisa que eu quero destacar, gente, é o lote da casa. Olha que incrível. Esse aqui é um lote de conservação. Nunca vai ter uma construção aqui atrás. Então, esse lote é privado. Você não vai ter um vizinho no seu fundo. Isso é super importante e super valorizado aqui nos Estados Unidos. Voltando aqui para dentro dessa mansão, como eu disse para vocês no início do vídeo, esse pé direito impressiona. Isso, gente, dá claridade, luminosidade. É uma beleza, uma amplitude. É realmente incrível. E daí, olha aqui para mim. A gente tem duas opções. Ou a gente vai para o lado direito da casa, ou a gente vai para o lado esquerdo da casa. Porque é tão grande que é dividido em lados. Vamos para cá. Vamos conhecer esse lado aqui. Aqui, gente, com certeza já é uma área para um dining room. Depende, né? O que a decoradora vai fazer aqui. Porque é tanta opção que eu não sei. Realmente, só um profissional para criar essa decoração. Olha que incrível essa área aqui da cozinha, sala de jantar. Olha esse lustre dos sonhos. Não é, gente? Olha isso, que beleza. E olha o diferencial dessa cozinha. Vocês nunca viram aqui no canal uma cozinha desse tamanho. Primeiro, vou destacar o que ela tem de diferente. Ela tem duas ilhas, né? Isso é diferente. São duas ilhas imensas, enormes. Segundo, ela não tem só esse fogão e só uma geladeira. Vamos procurar a geladeira, gente? Olha aqui onde está a geladeira. Embutida. E só nessa parte são duas geladeiras. Aqui geladeira. E olha, aqui freezer. Outra parte de freezer. E aí a mesma coisa a gente tem desse lado aqui, olha. Outra geladeira. Freezer. E freezer. Só que não é só isso que você está vendo. Você olha essa cozinha e já fala, pô, a cozinha é imensa. Tem duas ilhas. Tem um fogão imenso duplo. Tem duas geladeiras. Tem duas geladeiras. Será que acabou? Não. Não acabou. Vem comigo. A gente tem toda essa parte aqui dentro. Que é, olha uma área para café. Tem mais um micro-ondas. Um espaço mesmo para fazer um... Como que eles chamam? Um coffee room, né? E ainda, gente, tem mais uma parte. Mais uma cozinha aqui. Com tudo que é necessário. Aqui a parte de forno e micro-ondas. Outra geladeira. Aqui a gente briga que é onde as pessoas realmente cozinham lá. É só para servir e ficar bonito, né? Mas olha isso. É incrível. Nunca tinha visto uma casa com três cozinhas. Essa aqui é a maior cozinha que eu já vi. Aliás, gente, vamos ser sinceros. Essa casa aqui é a maior que eu já apresentei no canal. Deixa eu falar para vocês. Ela tem 15 mil square feet. Ou seja, 1.500 metros quadrados. A piscina dela, gente, é uma das piscinas maiores que eu já vi em uma casa de férias. Então, realmente, assim, é algo de babá, de tirar o fôlego. Essa casa foi construída em 2023, ou seja, ano passado. E ela está à venda por mais de 7 milhões de dólares. Como eu disse no início do vídeo, 40 milhões de reais. Vão acabar de conhecer. Todas essas portas, quando vocês verem, gente, elas abrem totalmente para a gente ir lá para a parte externa. Então, não estou abrindo todas no vídeo, porque dá um trabalhinho abrir todas. Mas elas abrem todas essas portas, saem aqui para a área de lazer. Então, em qualquer lugar que você estiver da casa, você consegue ir para a área de lazer. E isso é fenomenal. E aí, nós temos ainda uma espécie de bar, né, gente? Para mim, isso aqui é realmente para fazer drinks. É tudo separado. Então, a gente ainda tem aqui, nessa área, né? Que é a área de jantar, de cozinha. A gente tem esse bar privado também. O que é sensacional. Eu amei. Fiquei apaixonada em cada detalhe. Está muito linda essa casa. Vem aqui que eu quero mostrar ainda um detalhe aqui desse lado. Gente, a gente nem mudou de lado. A gente tem quatro lados para ver, né? Dois aqui embaixo, dois lá em cima. Mas vamos ver aqui uma coisa que impressiona. Lavanderia. Gente, não é qualquer lavanderia, não. Olha isso. São quatro máquinas aqui no primeiro andar. E nós temos ainda quatro máquinas no segundo andar. Ou seja, só nessa casa tem oito máquinas de lavar e secar. Temos tanque. Temos todos os armários para guardar produto. E tem ainda essa área aqui, gente, que serve de storage. É onde tem câmera de segurança. É claro, uma casa desse valor. É claro que o pessoal vai ter ali um lugar para ter tudo que precisa, né? Monitorar a casa, etc. Aqui a gente ainda tem um lavabo. Bem bonito. Grande, espaçoso, chique. Tudo de bom, né? A gente fica impressionado porque eles pensaram em cada detalhe. Aliás, se você está se perguntando, Denise, quantos quartos tem essa casa? Doze quartos. Quatorze banheiros. E cinco lavabos. É demais, né? Naquela hora que eu mostrei para vocês a área de lazer, a gente estava lá do outro lado. Então, eu não consegui mostrar muito bem a jacuzzi. Então, agora eu estou desse lado aqui e eu consigo mostrar melhor. Então, tem essa área da jacuzzi que a gente adora, né, gente? Ficar numa jacuzzi no inverno ou à noite. É tudo de bom. Durante o dia na Flórida, 40 graus dá não. Mas à noite ou no inverno é sensacional. Olha isso aqui. A gente tem ainda tipo um bar aqui. É demais, né? A pessoa fica sentada aqui enquanto a outra pessoa prepara um petisco, põe uns drinks. Então, a gente tem essa summer kitchen aqui completa, super grande. E é assim, gente. Tudo que vocês quiserem. Já imaginei colocando os drinks aqui. Tava de frios e o pessoal se refrescando e aproveitando o verão da Flórida. Já cansei. Um terço, um quarto do vídeo. Meu Deus. Ai, olha ali. Para descer a televisão. E você pensa que acabou? Não, não acabou. Aqui ainda tem esse telão que desce e vira o que? Televisão para quem está aproveitando essa parte externa aqui. Ou seja, eles pensaram em todos os detalhes. E se eu fosse para o segundo andar, desse lado já tem essa escada que vai lá para o segundo andar. Mas eu nem terminei, gente, de mostrar ainda o primeiro andar. Eu estou aqui na área da cozinha. Área de sala de jantar. Tudo que vocês viram. Bar privado. Três cozinhas. Mas se eu quisesse ir para o segundo andar, já tem essa escadaria aqui maravilhosa, linda, imensa. Só que eu não vou para o segundo andar ainda. Nós vamos atravessar a casa, voltar aqui aonde eu comecei o vídeo, que é voltar aqui. Aliás, gente, que amplitude. Olha essa porta dos sonhos. Eu fiquei apaixonada. Então, voltando aqui aonde eu comecei o vídeo. Agora sim a gente vai para o lado direito. Bora. Vamos ver o que tem desse lado. Esse espaço aqui, na minha opinião, deveria ser um office, um home office. Porque, gente, tem cara de escritório aqui. E quando vem três, quatro famílias, às vezes uma das pessoas precisa trabalhar, precisa fazer uma reunião por Zoom. Tem alguma coisa que trabalha online. Tem muito cliente de TI. Então, o que acontece? É super legal ter um office. E esse aqui está divino. Continuando aqui, a gente tem a segunda escada para ir lá para o segundo andar. Vocês viram que tinha uma escada daquele lado. Tem uma escada desse lado também. Só que a gente não vai agora. Então, vamos continuar aqui. Da mesma forma que do outro lado, essa porta abre total e tem como ir para a piscina. Nós não vamos fazer isso porque a gente já fez. Agora, então, vamos conhecer aqui uma das suítes. Então, a gente tem essa suíte, que é um guest suíte. Não é uma suíte muito grande, mas aqui são doze, né, gente? Doze suítes. Então, tem o closet aqui. Então, o banheiro da suíte aqui, bem bonito. Bora para a outra porque hoje eu não posso nem piscar, senão eu não consigo terminar esse vídeo hoje. Mais uma suíte aqui. Vamos contar? Aquela foi a primeira, essa vai ser a segunda. Vamos ver se eu consigo contar o número de suítes aqui. Eu sei que são doze, né? Eu acho que eu vou me perder. Então, a segunda, eu já vou decorar, que é azulzinha. Vou ter que decorar de alguma forma para não me perder aqui na contagem. Temos mais uma suíte aqui. Terceira suíte. Gente, é tanta suíte, né, que a gente vai entrando, vai olhando. Você fala, gente, mais uma. Ó, diferente. Como eles fizeram cada banheiro diferente, dá para a gente contar. Esse aqui já é o piso de dentro do box que está diferente. Então, já sei que essa aqui é a terceira. Bora contar mais uma? Vamos. Opa, opa, opa. Essa aqui, com essa entradinha, eu já sei que ela é especial. Então, o que ela é? Master suíte, né? Suíte do casal. Ih, gente, olha isso. Dois closets. Mostra aqui rapidinho, para eles verem. Dois closets, já planejados, incríveis. E, olha que máximo. Se você tiver aqui, além de ter toda essa vista incrível, né, porque você está vendo toda a parte externa, a área de conservação, aqui você sai direto para a piscina. Deixa eu abrir para a gente sair. Ó, você tem essa vista da piscina. Então, você fala assim, ai, acordei, quero ir ali ver o sol. Tá fácil. Vem aqui ver o sol. Ah, meu Deus. Eu até tomaria sol se eu estivesse nesse quarto. Se eu morasse nessa casa, eu tomaria sol. Porque eu não tomo sol, né, gente? Sou branca pra caramba. Tomar sol, imagina. Deixa eu mostrar agora esse banheiro. Gente, isso aqui não é um banheiro. Meu Deus. Olha o tamanho desse shower. Olha isso, gente. Acho que cabe mais 30 pessoas aqui dentro. Olha isso. Tem um chuveiro aqui. Um de cá. Um aqui. Então, você escolhe aonde você vai tomar banho. E quer o melhor? Além de escolher onde você vai tomar banho, você também pode tomar banho nessa banheira. Já estou até me imaginando aqui com a champanhe, a taça de morango. Ai, meu Deus. Eu quero essa casa. São só 7 milhões e meio de dólares. E aí, aqui, né, só pra constar, tem o toalete privado que a gente tem em todos os imóveis aqui nos Estados Unidos. Graças a Deus. Tem uma portinha separa, né? Então, você tem toda a sua privacidade. Peraí, quantos quartos a gente mostrou aqui? Quatro. Esse foi o quarto quarto. O quarto quarto. Então, a gente já mostrou quatro. Vamos agora, gente, lá pro segundo andar. Mas antes de eu ir pro segundo andar, eu preciso mostrar essa sala enorme aqui. Olha, já tá até decorada, né? Já tem uma parede decorada. Essa sala imensa que você pode fazer o que você quiser. Porque eu nem sei o que o decorador vai fazer. Por tão grande que é a casa. Agora sim, bora pro segundo andar. Gente, tem alguns detalhes nessa escada que eu preciso falar pra vocês. Primeiro, olha só as luzes. Em cada divisão. Ficou muito legal, né? E olha o tamanho dessa janela que dá toda essa claridade. Olha isso. Simplesmente incrível. E ainda já vem pronto esses detalhes aqui, né? Que isso é, geralmente, upgrade, né, gente? Ninguém faz a casa desse jeito. Ei, gente, é grande a casa. E eu vou... Ai, se eu for isso, eu mato ele. Gente, vocês acham que a vida de corretor é só luxo, né? Deixa eu contar pra vocês. Tá 40 graus. Eu tô de terninho. Eu queria estar de short e regata. Mas não posso, né? Tem que bancar chique, né? Bonito. Então, se eu toquei cabelo escovado, de terninho, mas tô morrendo de calor. Então, vamos lá. Chegamos aqui no segundo andar. Vamos ver o que a gente tem desse lado, assim, ó. Ai, meu Deus. Bora pros quartos. Então, vamos lá. Quinta suíte. Bom que agora eu vou identificar por cor. Bom que agora eu vou identificar por cor. Olha o tanto de janela. Meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus. Mostra aqui pra eles essa mansão. Olha lá, gente. Se vocês quiserem comprar aquela ali, eu também vendo, hein? Eu vendo qualquer uma. Bora. Então, aqui tem um walk-in closet. Os closets daqui estão maiores. Já percebi. E finalizando. Peraí que eu vou acender a luz aqui. Que a gente esqueceu. Banheiro. Banheiro dessa suíte. Essa aqui foi a quinta. Vamos contar comigo. Senão, eu vou me perder. E agora, sexta suíte. Deixa eu acender a luz também. Olha isso, gente. Mais uma suíte. Mais um walk-in closet. Gente, só pra acender a luz da casa, a gente demorou meia hora. E ainda ficou alguma sem acender. Ai, meu Deus do céu. Vocês acham que é fácil? Não, e a gente tava aqui gravando a casa. E aí, bateram na porta e falaram. Ai, a gente quer ver a casa pra comprar. Eu, maravilha. Pode vir. Compra. Amém. Deus abençoe, não é? Mostramos a casa pro pessoal lá de Las Vegas. Las Vegas, Washington. E aí, a gente parou a gravação, fez um show, hein? Mostramos a casa. E agora, a gente tá continuando. Por isso que eu tô nesse calor. Que quarto é esse? Sexto. Sexto. Amiga, você tá contando coisa nenhuma, né? Eu peço você contar comigo. Você não tá contando. Só eu que tô contando. Meu Deus. Bom. Meu Deus. E apreciou o tamanho da casa. O tamanho da casa. Olha aqui. Essa porta aqui, já me diz o quê? Vocês são acostumados com o canal. Vocês já sabem. Gente, tem uma porta toda maior. Tem uma entradinha. Suíte master. Já sei. Sem olhar, já sei que é suíte master. E olha aí. É uma super suíte master. Essa aqui é a suíte master de quem manda na... Desculpa o palavreado. Não sei se pode falar isso no canal. Meu Deus. Então, vamos lá. Essa aqui é a suíte master de quem manda em tudo. Do dono da bufufa. É aqui que o dono da bufufa vai ficar. Deixa eu explicar por quê. Olha isso aqui, gente. Você vem aqui. Acordou. Você tem essa varanda. Com essa vista. Gente, vem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer uma indagação. Se eu fui pobre, eu não me lembro. Porque eu tô aqui nessa mansão de 40 milhões de reais. Não é minha, né? Mas eu tô aqui. Então, eu tô vendo isso aqui. Tá maravilhoso, né? Então, como eu disse, tem essa varanda. Vocês acham que acabou? Não acabou. Tem mais uma varanda. Então, o dono de tudo pode vir aqui. Só dá uma olhadinha quem que tá fazendo o quê na casa dele. E do outro lado também. Olha isso. A gente nem foi pro outro lado. Mas mostra isso. E sabe o quê? Vem cá. Vem cá, Flor. Mostra aqui também. Olha isso, gente. Na onde que você olha? É tudo janela. É vidro. É essa beleza. Isso é a cara da riqueza. Meu Deus. Então, voltando aqui pra essa suíte master imensa, gigante. Que eu não sei também. Dava por um monte de coisa. Dava por aquela cama de não sei quantos metros. Daí sim, vamos ver o banheiro da suíte master. Pra começar, que eles fizeram as pias separadas. Eu acho justo. Porque eu tenho tanta coisa pra pôr em cima da pia. Mas gente rica não põe nada em cima da pia. Fica assim. Olha essa, esse lustre. Essa chandelier. Que coisa chique. Diferente. Mais uma pia aqui, né? Então, ele, ela ou ela e ele. Show de bola. Muito legal. E daí você acha assim. Ah, e o resto? Vamos virar. Bararararararararara. Essa banheira. Sensacional. Gente, até isso aqui é chique. Mas é chique isso. Não, eu vou ter que tomar um banho nessa banheira. Meu Deus, vou ligar pro pessoal e falar. Pode tomar banho na banheira? Agora, vou mostrar o shower. Olha isso aqui. Que tamanho! Vamos contar os tiveros? Deixa eu ver. Um, dois, três. Três de novo. Devia ter uns seis, né? Ah, e tem ducha ainda? Talvez você conta. Gente, devia ter uns seis chuveiros aqui. Porque parece aquele banheiro de vestuário. De tanta gente que cabe aqui dentro. Você já imaginou? Só você e seu marido ali. Você fala. Oi, amor! Como é que você tá? Ó, vou fazer até simulação. Fica de cá, Flor. Tô aqui tomando banho. Aí o marido tá ali. Você fala. Oi, amor! Ei! Ei! Me vê aqui, ó! Porque tá tão longe que a pessoa nem te vê, né, gente? Pelo amor de Deus. Não sei o tamanho de banheiro desse. E ainda aqui tem o toalete privado. Gente, e sai na varanda também. Olha isso. Sai naquela varanda da vista da piscina. Nunca vi tanta porta. Meu Deus do céu. Não malhei hoje, mas fiz toda a minha academia. Só pra mostrar essa casa. Agora. Não, para tudo. Agora eu vou mostrar pra vocês um closet dos sonhos. Não tem como não se apaixonar. Vem. Vem comigo. Olha isso. Gente, que mulher no mundo que não queria um closet desse. Eu já vou mandar essa foto aqui, ó. Desse closet pro meu marido. E vou falar assim, ó. Vamos pôr no meu painel dos sonhos. Porque eu quero ter esse closet. Não é, gente? Vocês não acham? Pôr as bolsas, os sapatos, os vestidos todos. Meu Deus do céu. Você tem que comprar mais bolsa e mais sapato pra pôr aqui, né? Mas, gente, é isso. Olha esse closet. Realmente. Pra uma casa de 40 milhões de reais. Faz jus, né? Bora. Que eu tenho mais coisa pra mostrar ainda. Gente, qual foi esse? É o sétimo quarto? Acho que é o sétimo. Já tô até perdendo a conta. Oitavo quarto. Ai, gente. É rosa. Todo mundo sabe que eu queria ter tido a menina. Não tive. Até tem uma surpresa. É? Olha isso, gente. O closet. Coisa fofa. Tem até... Olha, eles deviam ter uma filha, né? Ou criança ou adolescente. Porque tudo rosinha. Olha esse banheiro. Com tudo rosê, gente. Olha esse acabamento. Rosê. Ai, meu Deus. Eu já acho o dourado um luxo. Rosê melhor ainda. E aí? Vamos ver o quarto. Tem mais um closet? Oh, my gosh. Ah, meu Deus. Que fofo, gente. Olha, dá pra uma dormir em cima e ainda estudar. Então, são dois quartos em um. Esse aqui. Porque tem esse aqui. Que a criança vai dormir aqui em cima. Que eles amam. Estudar aqui embaixo. Fazer o dever. Homework. Nossa, porque essas crianças têm tanto homework, gente. Todo dia tem que fazer homework. E aí, aqui tem o outro. Às vezes... Deixa eu pensar. Eles deviam ter duas filhas. Uma menorzinha. Uma maiorzinha. Puseram a maiorzinha aqui. E a menorzinha perto, né? Porque eu não queria ficar longe. É o que eu faria. Não. Os meus meninos iam lá e iam brigar pra dormir lá em cima. O que é isso aqui? Você viu? São as máquinas? Não, gente. Closet. Olha isso. É que é tanta porta, gente. Que não dá pra abrir todas. Se eu abrir todas, a gente não sai daqui hoje. Esse vídeo vai ter não sei quantos minutos. Então, bora. Vamos tentar. Você tá curiosa? Outro armário. Oh, meu Deus. É, não dá. Vamos tentar agilizar. Mais um lavabo. Lembra que eu falei? São 12 quartos, 14 banheiros, 5 lavabos. Esse aqui é o lavabo escuro, ó. Foi bonito. E daí, antes de chegar ali no loft principal, a gente tem mais uma lavanderia. Lembra que eu mostrei a lavanderia lá de baixo? Que tinha 4 máquinas, que tinha tanque. Essa aqui é muito maior. Essa lavanderia aqui é a big lavanderia. Porque, gente, a maioria dos quartos tá aqui nesse andar. Por isso que eles põem a maior lavanderia no andar, que é os quartos. Então, no segundo andar, maior lavanderia. Isso tem lógica. Não é do nada. Tem um motivo, entendeu? Pra pessoa faxineira, que vai ter que ser umas 3 pra cuidar dessa casa, pegar a sopa de cama pra lavar. Fica mais fácil tá aqui em cima. E aí, a lá de baixo, vamos lá pros quartos lá de baixo. Agora vamos. Meu Deus. Eu tô pensando. Ó, já tô... Já estou vencendo a casa. Olha isso aqui. Mais um barzinho privado. Tem, então, geladeirinha. Tem pia. Então, se você quiser fazer alguma coisa, servir alguma coisa pro pessoal, dá. É, porque aqui, geralmente, eles fazem sala de jogos. Gente, mas não é qualquer sala de jogos. É a sala de jogos. Vou mostrar por quê. Se você tá desse lado, olha isso aqui que você tem, a vista que você tem. Que é a piscina. Olha isso. Dos sonhos. Vem, 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 vem. Mostra lá a vista aqui de cima. E se você tiver desse lado, olha a vista aqui também. Que é linda. Incrível. Gente, dá um medo de apoiar aqui e cair lá embaixo. Meu Deus do céu. Cai não. Mas é demais, não é? Olha isso. Olha essa altura. Vocês conseguem entender? Por que que custa 40 milhões de reais? Porque é esse luxo. Porque é esse tamanho. É uma casa imensa. Eu tô acostumada com imóveis. Eu vendo imóveis há 10 anos e eu nunca tinha entrado numa casa tão grande. Essa aqui tá dando trabalho pra gravar, hein? Vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu ver o que tem desse lado. Mais um quarto. Gente, eu acho que esse aqui é o meu nono. Na minha contagem. Será que eu tô contando certo? Eu vou descobrir. Esse aqui é o meu nono. Na minha contagem. Mas eu tô contando e apresentando. Então, tipo, tomara que eu não esteja errando. Mas na minha cabeça, esse é o nono quarto. Grande, hein? Vou te falar. Ai, meu Deus. Deixa eu ver isso aqui. Só pra gente de curiosidade. Olha, gente. Cada porta tem closet. Mais um closet. Não é o closet do quarto, né? Esse aqui é um closet de roupa de cama. Aí aqui, gente. Eu tenho que parar o vídeo de novo. Mostrar pra vocês toda essa área aqui. Porque, ó. Vou fazer o contorno. Aqui onde eu tô. Tem aquela sala gigante. Tem o cinema que eu vou mostrar. Aguenta aí. E depois. Aí sim. Volta. Pra parte de quartos. Então. Olha. Isso tudo. Olha essa dimensão aqui. É uma coisa incrível. E aí. Lembra quando eu tava lá na cozinha? Que eu falei assim, ó. Quando eu tava lá na cozinha no começo do vídeo. Eu falei assim. Ai. Tem a escada se eu quiser subir. Então. Se eu tivesse subido aquela escada próximo da cozinha. Eu estaria saindo aqui. Então, bora. Vamos ver. Claro que tinha que ter. E tem. Né? Tinha que ter. E tem o cinema. Né? Olha isso. Que incrível. É demais. Olha o tamanho do cinema. Uma casa de férias como essa. Pede um cinema privado. E aqui tem. Demais, né? Em seguida temos mais um salão de jogos. Eu acho. Que isso aqui tem cara de salão de jogos. Poderia ser qualquer coisa. Viu, gente? O que o decorador com os donos decidirem fazer. Eles vão fazer. Mas, pra mim, tem cara de TV aqui e um salão de jogos. Mesa de bilhar. Mesa do que quiser, né, gente? Porque a casa é tão grande. Você pode jogar basquete dentro da casa. Aí, aqui a gente tem. Ó, de novo. Vai lá, amiga. Aqui a gente tem também opção. Direita ou esquerda? Então, bora desse lado ou desse? Hum, desse. Então, vamos. Ali, ó, é aquela varanda que a gente mostrou lá do outro lado. E aqui, gente. Meu Deus. Outra Sweet Master. São várias. São várias. Não é pouca, não. Olha essa. Que chique. Que bonita. Não. Amiga, você vai ter que entrar aqui. Você sabe por quê? Porque olha o tamanho desse box. Gigante. É o tamanho do outro que eu brinco. Fiquei brincando. Que tinha um monte de chuveiro. Que tem a banheira. Então, é o mesmo tamanho. Não é pouca coisa, não, gente. É muita coisa. E aí, gente. Eu tenho que mostrar pra vocês. Adorei essa pilha aqui. Porque tem essa área de maquiagem. Separado ele, ela e ele. O ele aqui. Ela aqui. Por causa da maquiagem. Graças a Deus. Só foram inteligentes. Puseram o espelho. Porque, às vezes, ele põe no lugar da maquiagem. Ele põe na janela. Eu falo, oh, bendito. Tem que pôr um espelho em cima. E daí, aqui no toalete privado, gente, fizeram até um... Como que chama? Um mictório. Nem lembrava essa palavra mais. Meu Deus. Fizeram até um mictório. Ok. Quem tem dinheiro fica inventando as coisas. Tá tudo bem. Pode inventar. Que a gente tá aqui pra vender. E aí? Bora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acender a luz. Porque a gente nem tinha vindo desse lado ainda. Mais um closet. Walking closet. Todo pronto. Bem fácil. E aí? Mais uma suíte. Então. São várias suíte massa. Acho que três eu já mostrei, né? E aí eu perdi a conta agora. Esse aqui é o quê? Décimo. Nossa, eu perdi a conta. Agora. Eu não sei se esse foi o décimo. Décimo quarto. Então tem que ter dois do outro lado. Bora. Vamos conferir. Eu falei que eu ia contar pra eu não me perder. Mas, nossa. É muito quarto. É isso aí, ó. Deve ter sido o décimo mesmo. Vamos lá. Mais uma suíte imensa aqui. Você olha aqui. Não parece que é imenso. Mas daí. Vamos lá. Você vai vendo. Olha o tamanho do quarto. Já é imenso. Aí olha. Lembra a dica de duas portas? Já mostra que é uma suíte master? Daí temos o walking closet aqui. Esse não é tão grande. Mas, gente, é casa de férias, né? E aí temos a parte do banheiro efetivo. Duas pias. Toalete privado. E o shower. Aliás, adorei essa parede. Bem bonita. Mas não é tão grande quanto a da outra suíte. Mas da suíte master. Essa aqui é a suíte média, né, gente? Porque teve as menorzinhas. Teve as grandonas. Essa aqui é uma média. Então, sim. Acho que foi o... Aquele foi décimo. Esse é onze. Então, ou... Ah! Já descobri. Esse foi o onze. E esse é o doze. Esse aqui é o último quarto. Graças a Deus. Não tá aguentando mais mostrar quarto. Meu Deus do céu. Gente, que casa grande. Pra vir mostrar a casa pro cliente, você tem que vir. Você tem que trazer o almoço. Você tem que trazer as cinco garrafas de água pra andar na casa inteira, né? Gente, não é brincadeira, não. Vocês estão... Vocês estão rindo de mim. E eu tô aqui, né? Isso porque eu tô malhando. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Ó. O closet. Aqui desse lado. E... O banheiro da última suíte aqui. Gente, olha que bonitinho. Esses aqui, eles não fizeram uma parede. Não fizeram privado, né? O toalete. Mas eles puseram essa meia parede pra separar. Pelo menos isso. Gostei. Então, podia ter feito separadinho, né? Mas tá ótimo, né, gente? Uma casa de doze quartos. A gente vai reclamar de um detalhe pequeno desse? Claro que não. E daí você fala assim, Denise, acabou! Não, não acabou. Acredite ou não. Eu ainda tenho mais uma coisa pra mostrar pra vocês. Vem comigo. Gente, eu juro pra vocês. Eu não sei o que era a intenção. Eu não sei o que eles querem fazer aqui. Eu só sei, gente. Olha, eu só sei que é um espaço. Se quiser fazer um... Ah, podia ser vinho? Não sei, gente. É um man cave. É, é uma caverna dos homens. É? Bom, não sei. Porque esse aqui não tem cara de closet. Ele tem cara de pantry. Então, pra vinhos, talvez? Não, pra vinhos... Não, não sei, gente. Eu não tenho a mínima ideia. Vamos lá, sendo sincera. Eu não tenho a mínima ideia do que eles quiseram fazer aqui. Mas fizeram mais alguma coisa. Não, a nossa casa é um penteio. É? Mas cada um decora como quer, né? Mas isso aqui, gente, é uma área totalmente privada, totalmente separada. Eu acho que é o lugar de tacar as crianças. Não é? Taca as crianças pra brincar aqui. Faz um monte de coisa de criança. Deixa elas correrem. Não é, gente? Não sei. Enfim, esse pedaço aqui eu também não entendi. Eu vou até ligar pro pessoal e falar, gente, era pra ser o quê? Porque eu não sei. Mas, bom, estamos aqui apresentando pra vocês. Né? Então, olha aí. Você vê? Você viu? Doze quartos. Você achou? Acabou? Não, acabou. Ainda tem toda essa área que nós estamos mostrando agora. Demais, né? Ai, meu Deus. Estou morrendo. Agora que eu já apresentei a casa, que eu já dei várias características, inclusive que são doze quartos, quatorze banheiros, cinco laváveis. Aliás, o terreno é meio acre. Agora eu quero falar de dinheiro com você. No começo do vídeo, eu expliquei que essa casa vale o quê? Quarenta milhões de reais. Gente, essa casa tá a dez minutos da Disney. Então é casa de quarenta milhões de reais a dez minutos da Disney. Aqui nos Estados Unidos, em dólar, é acima de sete milhões e meio de dólares. Mas eu quero explicar o que essa casa pode te trazer de retorno financeiro. Uma casa como essa, segundo a administradora desse condomínio, que é americana, super famosa, super reconhecida, Gives, pelos números das Gives, uma casa como essa aluga mais ou menos vinte dias por mês. Ou seja, o mês tem trinta dias, vinte dias essa casa tá alugada. E isso gera uma renda para o proprietário de aproximadamente um milhão de dólares por ano. Quando a gente tira as despesas, porque o proprietário tem que pagar despesas, sabe? Tem que pagar imposto, tem que pagar água, luz, internet, limpeza de piscina. Quando a gente tira as despesas, que ficam mais ou menos em cento e quarenta mil dólares, eles têm um profit projetado em seiscentos e oitenta e cinco mil dólares por ano. É garantido? Não é garantido, mas é uma projeção super segura, que foi dada por uma administradora que cuida de várias casas aqui nesse condomínio, parecidas com essa, do tamanho dessa. Então, é muito real esses números. Você pode ter a sua mansão na Disney, usar quando você quiser e alugar quando você não estiver usando. Tem gente do mundo inteiro alugando casas como essa. Então, não perca a oportunidade, invista nos Estados Unidos, dolarize o seu patrimônio. Se você quer marcar uma reunião comigo, vou deixar aqui um link e você pode agendar uma reunião por Zoom pra gente conversar sobre esse investimento ou sobre qualquer outro. Seja casa de férias, seja casa residencial. Eu estou aqui pra te ajudar. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar, porque toda semana tem vídeo novo. Muito obrigada por assistir e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho